Fala galera, beleza? Está começando mais um vídeo para o meu canal, Renato Moreira. Olha aí, olha aí. Vou mostrar para você a relação da transmissão que eu coloquei dessa moto nova. Transmissão nova aí da 150, da Titã. Transmissão zero, acabei de colocar essa transmissão. Show de bola. Motinha ta filé aí. Pintei o ar aí, olha. O ar era cromado. Show de bola. Estamos aí com o Moto Vlog. Se inscreva no canal aí, olha. Ativa lá o sino de notificação. Transmissão zero bala. Coroa. Corrente zero bala. Mais de boa para andar. Nossa, ficou levezinho galera. Show de bola. Coloquei um mata cachorro aqui. Zero bala também. Ficou show. Motinha ta filézinho. Pintada nessa parte aqui também. Proteção no escapamento. E agora a motinha. Ah, o óleo também. Trocagem de óleo também ta show de bola. Se quiser adquirir aí sua... Sua troca de óleo. Sua reforma de moto. Vai lá. Flávio Motos. Cidade de Monte Carmelo, Minas Gerais. O telefone ta aqui. Vou deixar pra vocês. Se vocês quiser... Adquirir o whatsapp dele. É isso aí, olha. Galera. O 98. Se vocês ta... Confere aí. Se vocês quiser... Adquirir o trabalho dele. É isso aí galerinha. Titã aí. Show de bola. Vamos aí com o Motoflog. É isso aí galerinha. Esse foi o pequeno vídeo. Né. O motinho aí. Sou Renato Moreira. E você é sempre bem vindo. No meu canal. Fique por dentro de todos os vídeos. Não perca nenhum vídeo. E ajuda nós lá. Né. E... Ajuda nós mais com inscritos. Né. É isso aí. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.